Música Precisa começar da hora que foi inventado o Miocão. Ele partiu do nada, no contexto da prefeitura do prefeito Paulo Maluf, nomeado pelas várias instâncias da ditadura da época. O fato é que é daquela época em que, continua de certo modo até hoje, as decisões de investimento em infraestrutura partem muito mais dos empreiteiros do que do planejamento da cidade. O que faz da margem para que se fizessem decisões aleatórias. Então, aquela é tipicamente uma decisão que não deveria ter sido tomada. E como a gente estava no tempo da ditadura, não havia como evitar que essas decisões fossem tomadas, não havia nenhum recurso contra isso. Desde que ele foi feito, ele nasceu questionado, né? O fato é que, na época, ele foi visto como sendo uma solução interessante por algumas pessoas de trânsito. Mas a gente tem que contextualizar que, na época, a marginal não estava completa ainda. Então, não havia, de fato, uma ligação razoavelmente rápida entre a zona oeste e a zona leste. Poucos anos depois que o Minhocão invadiu esse espaço, são três quilômetros e meio de Minhocão, o poder público fechou o espaço a partir das nove e meia da noite, todas as noites e aos domingos, para evitar acidentes e para diminuir um pouco o incômodo para a população. A partir desse momento, a população ocupou o Minhocão. Eu sempre morei na beira do Minhocão. Sou minhoqueira. Eu gosto do Minhocão, né? Eu acho bonito o Minhocão. À noite, então, quando fecha, né? Fica lindo à noite. Fica todo mundo passeando, é cachorro, é gato, todo mundo correndo. Faz festa, fim de semana, junta bastante pessoas aí, né? Fica alegre. A desativação do Minhocão já é lei, está no plano diretor, embora não tenha prazo e também não tenha definição do que fazer. Uma vez desativado, você demola ou faz parque. Desde a década de 80 se fala em demolir o Minhocão. A gente simplesmente está num embate contra a demolição. A gente entende que é melhor fazer um parque. A gente já está com essa associação, agora que estamos fazendo entrevista, fazem dois anos. Eu não moro aqui, nunca morei. Mas eu acho isso assim, a ideia legal da ideia do parque. Em primeiro lugar, porque eu acho que ele já está sendo utilizado como parque. Se você vem em domingos, assim, com um dia bom, você... É uma frequência parecida com um parque normal, sem infraestrutura, mas ele é muito apreciado pela população. O Minhocão tem que ser demolido ou desmontado, porque ele nunca devia ter esse defeito. Isso é um primeiro ponto. Depois ele foi mal feito, porque ele é uma coisa, uma via estreita, do ponto de vista de trânsito, sem acesso de saídas razoáveis, não tem acesso de emergência, por exemplo, acontece um acidente, você não tem como, nem as pessoas têm como sair de lá. Então, do ponto de vista técnico, ele é mal concebido, do ponto de vista de trânsito. Do ponto de vista de engenharia ou de urbanismo, ele também é mal concebido, porque é um viaduto que, em vez de criar uma superfície plana que ultrapassa o relevo, ele acompanha o relevo. Então, ele tem uma série de lombadinhas que vai acompanhando o relevo. O negócio ficou completamente estapafúrdio. Ele dividiu a cidade em dois pedaços, quer queira ou quer não. A Praça Marechal de Eudora era um primor. E tudo isso foi destruído com a construção dos acessos do próprio Minhocão. E foi agravando cada vez mais, porque os primeiros andares do edifício ficaram completamente inabitáveis. As pessoas falam, ah, isso é como se fosse um muro de Berlim. Se isso virar um parque, isso vai virar o ponto de atração de toda a região. Ou seja, aquilo que separava vai unir. Ou seja, tanto faz você morar do lado de Genópolis, que hoje é chique, ou morar do lado de Campos Elíseos, que hoje não é. Por quê? Porque o parque em Minhocão vai estar chamando os dois. Então, acho que vai ser uma coisa legal. No Minhocão tem de tudo. Tudo cabe no Minhocão. Veja que ele se parece com a palma de sua mão. Igualzinho a uma cidade. Com ou sem consolação. Tem skate e bicicleta. Patins e pés no chão. Anjos e marmanjos. Mamadeira e chimarrão. Viaduto ou elevado. Becos, praças, vilas, largos. Entre linhas, comunhão. Avenidas que levitam em meio à poluição. Flor de lótus que se abre. Arte e articulação. O curioso do texto é que o Minhocão tem voz. Ele já é um ser na cidade. Então, quem fala, ele mesmo se apresenta. Esse livro foi feito para o lançamento do livro original, que é um viaduto chamado Minhocão. É um projeto da editora Dedo de Prosa. E uma ideia inicial de tentar chegar mais perto dos moradores aqui de Santa Cecília. E trazer poesia para essa reflexão sobre o Parque Minhocão. Quer dizer, o Gil, que é um morador há 30 anos da região, escreveu os textos originais. E eu fiz as ilustrações. O Jardim Suspense da Babilônia, ele era um desejo de transformar a obra eleita mais feia da cidade em alguma coisa que as pessoas vissem além do asfalto. Essa intervenção eu chamei 20 amigos num domingo de manhã. E a gente teve 15 minutos, porque aí chegou a polícia. E aí tinha um quilômetro e meio pintado já, de flores. E aí é muito emocionante a hora que a gente subiu para ver. E aí as pessoas passando em cima das flores. Se a cidade permitir que as pessoas tenham condições de conviver em espaços públicos, eu acho lindo pensar nisso. Eu penso o Minhocão, se ele se transforma num parque, eu acho que pode ser uma solução poética para uma cidade como a que a gente vive. Eu sou do Grupo Spahama, um dos cinco integrantes do Grupo Spahama. E o Minhocão é o lugar onde dois dos integrantes moram há mais de 10 anos. A gente tem um apartamento que fica de frente para o Minhocão. Já há muito tempo, a presença do Minhocão acaba influenciando o nosso trabalho, porque o barulho, a poluição invade a nossa sala de ensaio, que é a nossa sala de estar também, onde a gente ensaia vários nossos trabalhos. No último trabalho que a gente estava ensaiando, que é o 2x4, anterior ao trabalho da janela, a gente estava em um intervalo, os palhaços iam para a janela descansar um pouco, e a gente via que parava um público, cinco, dez, quinze pessoas, os palhaços começavam a interagir e começavam a parar mais pessoas. Foi daí que a gente percebeu que sim, a gente tinha que criar um projeto para aquele espaço, porque aquele espaço gritava por um diálogo, a própria janela gritava por um diálogo. Então a gente começou com um público de 25 pessoas, diferente do apartamento, e na última apresentação que a gente fez no ano passado, a gente tinha um público de 400 pessoas. E o espetáculo ganhou um peso no seu discurso, com a própria realidade do uso do Minhocão, do público que assistia aquele espetáculo. Hoje aqui no Minhocão tem diversos eventos de culinária, moda, oficinas, e um dos eventos que vai acontecer a partir do anoitecer são as projeções de imagem em seis pontos, aqui em prédios ao redor do Minhocão. E são imagens criadas para que as pessoas possam ajudar as pessoas a imaginar como seria esse espaço quando ele for transformado em parque. O Vídeo Guerrilha sempre se propôs a trabalhar com projeções, em larga escala, vários prédios, várias noites, e aqui a gente acredita que é um espaço fantástico para trabalhar com essa linguagem. Eu moro há 13 anos aqui na região, e era num apartamento da minha bisavó. É o último andar de um prédio. Então eu frequento a região desde pequeno, e eu nunca entendi por que que alguém escolheria morar na beira do Minhocão. Eu sou morador do bairro, uso muito o Minhocão à noite para andar de bicicleta. Eu acho incrível como as pessoas acham que se deve derrubar o Minhocão, porque o Minhocão já é um espaço de lazer em São Paulo, na verdade, uns poucos espaços de lazer. Tem gente que brinca até a praia dos paulistas. O que está acontecendo na cidade de São Paulo nos últimos anos, em termos de movimentos de inovação, de novos processos, é principalmente a população, os artistas, os ativistas, eles não estão mais deixando o planejamento da cidade somente na mão dos urbanistas. E eu acho que as pessoas estão cansadas disso, estão cansadas de esperar a prefeitura resolver os seus problemas. Elas estão começando a criar outras soluções imediatas, em vez de reivindicar, elas estão começando a executar, estão começando a agir, a fazer. O Baixo Centro é um movimento que acontece desde 2011, aqui no centro de São Paulo, que a gente trabalha com a ocupação dos cidadãos em espaços públicos. E a gente usa a arte como meio para trazer as pessoas para a rua, para trazer as pessoas para entender o que é o espaço público, e assim, pelo uso, pela frequência, elas conseguem questionar o que falta, o que não falta, o que deve ser feito, o que não. Como é um movimento plural, que qualquer um pode entrar, dar sua opinião, se estruturar como argumento e tal, a gente não tem uma posição oficial. Eu, pessoalmente, acredito no desmonte, eu estou articulando diversos fóruns e eventos dentro da Câmara dos Vereadores para trazer a sociedade civil junto aos vereadores, para discutir o que vai ser feito com o Minhocão depois que tiver a paralisação. Você andando por aqui, por exemplo, você vê grama artificial, você vê várias barraquinhas e tal. Daí, se esse é o projeto da Associação do Parque, é um projeto totalmente focado no consumo, não é um projeto focado na vivência, na experiência que você tem com o espaço público. Não é um lugar aprazível para você frequentar. Claro que você pode fazer esporte, claro que você pode usar a estrutura que está aqui, mas se você fica durante muito tempo com esse sol escaldante de verão, você praticamente torra. É uma coisa que incomoda, não é uma coisa super gostosa de se fazer. E dependendo de como for a estrutura e o projeto de parque que eles foram construir, essa é uma estrutura da década de 70 que não teve nenhuma manutenção desde então. Então, se você for colocar terra para fazer algum tipo de plantação e algum tipo de vegetação aqui, você tem que reestruturar essa estrutura. E o gasto para isso é muito maior do que o gasto para você fazer o desmonte. O que a gente fala não é a demolição, é o desmonte. É de pegar a estrutura e reutilizar a estrutura para outros determinados fins que você pode, inclusive, vender. Toda estrutura de concreto armado, especialmente as estruturas de concreto protendido, como são as vigas, elas têm vida útil. Então, por volta de 50 anos, você tem que fazer uma intervenção pesada de conservação. O minhocão não é eterno. Você tirar ele de lá, botar para uma pontilhão de periferia, onde vai ter pouco trânsito ou trânsito de pedestre, perfeitamente adequado. Agora, continuar com o trânsito que ele está, não adequado. Existem estudos, especialmente um, que mostra, primeiro, que é perfeitamente viável, do ponto de vista de trânsito, tirar o minhocão. Segundo, que é perfeitamente viável usar a calha das ferrovias para fazer uma via, sem precisar que seja enterrada, paralela aos trens que ligam a lapa ao braço. E desmontar o minhocão, ele é a lógica pela qual ele foi feito. Como ele foi construído muito rapidamente, ele foi todo prefabricado. Isto é, as colunas e as vigas são feitas em loco e sobre elas são colocadas vigas, uma série de vigas paralelas. Então, se desfaz o tampo e aproveita esse material. Para você demolir uma coisa dessa, o Serra chegou a fazer uma cotação, assim, aproximada, na época, que já são uns 10 anos atrás, estava se falando em 80 milhões. Com um dinheiro desse, você faz um parque maravilhoso. E a gente vê que o custo-benefício disso, virar um parque, é muito melhor do que demolir. Além do que, se você demolir, você vai ter uma geração de entulho sólido, assim, absurda. Não dá para desmontar, como o pessoal, alguns comentam. Primeiro, pela idade dele. Depois, ele foi fundido, essas vigas foram fundidas numa laje. Depois, existem ligações por baixo entre vigas e outras. Se você começar a querer quebrar isso, você vai acabar, vamos dizer, demolindo. Então, o negócio, não, vai criar um volume de entulho absurdo. Toda a demolição leva entulho. Mas, no caso, o volume de entulho é relativamente reduzido porque você reaproveita. Quer dizer, tem uma capa que tem que ser desmontada, não tem dúvida, a capa de pavimentação. E as colunas vão ter que ser demolidas com martelete. O resto, você leva embora. Eu, pessoalmente, conheci dois lugares que fizeram uma solução arquitetônica parecida. A pioneira é o Promenade Planté, de Paris. E aí a gente tem o mais famoso, que é o Highline. O Highline é algo que tem alguma semelhança com o Minhocão, mas tem também muitas diferenças. A primeira delas é o fato do Highline passar por dentro dos quarteirões. É uma diferença grande em relação ao Minhocão. O terminal aqui da Santa Cecília, que é um pouco parecido, porque os fundos dos prédios dão para ele. Senão, o Minhocão passa em cima da Avenida São João e da Manaus Gurgel, que são avenidas. Porque o Highline, o distrito do Chelsea, ali quando foi construído, primeiro que era uma linha férrea, então você tem, tipo, uma área menor do que um dos lados do Minhocão. Então é menos da metade do Minhocão. O Minhocão é uma estrutura super grande, numa área residencial, Highline Armar Industrial, e também era uma articulação entre o governo de Nova York e as galerias ali do Chelsea para valorizar o metro quadrado e tentar requalificar a região. A outra vertente é de que o Minhocão tem que virar um parque. Isso é uma falácia total, porque o modelo que está usado é o do Highline em Nova York, que não tem nada a ver com o Minhocão. Ele é, a rigor, parte de uma renovação urbana que usa a parte inferior como área vendável, valorizou os entornos. Então, depois de feito o Highline, vão sendo acregados os prédios que têm ligação com o Highline, ou não têm, mas é uma outra forma de fazer. Aqui é um remendo. Então, tipo, a estrutura do Minhocão não foi feita para ser um parque. Se você faz uma comparação com o Highline, é outra coisa completamente diferente do que isso. As pessoas estão discutindo muito o que acontece em cima do Minhocão, mas o grave é embaixo do Minhocão. Ele causou um dano à cidade muito grande, primeiro por estabelecer um espaço completamente degradado na parte inferior. O que é esse ambiente? Ele tem uma alta carga de poluição, porque passam os ônibus por baixo. Ele tem uma alta carga de poluição sonora, por todas as razões. Ele deixa de ter iluminação nas partes de baixo. Ele causa uma sensação de opressão evidente que não funciona. Então, tipo, essa área, você não pode pensar só nesses prédios que estão aqui do lado. Você tem que pensar no centro inteiro. E qualquer coisa que você fizer no Minhocão, você não vai só afetar o centro, você vai afetar todos os bairros ao redor do centro também. Porque o Minhocão é uma coisa que liga. Tipo, a gente fala que é uma cicatriz da cidade, mas na verdade é como se fosse uma horta, né? Que você tem toda uma relação de vida com o aspecto urbano de São Paulo, que fica muito dependente do que você vai fazer com a estrutura. Você tem um trecho da São João, longo, deve ter uns dois quilômetros que não tem Minhocão. É só ir lá ver. O pessoal fala, não, aqui vai ficar lindo. Vai ficar que nem a São João. É uma avenida banal qualquer. Pode falar que aquela parte da São João pode exemplificar o que aconteceria com o Minhocão se ele fosse demolido. Mas, se você pensar que nessa área aqui, quando você olha, você tem uma coisa que é super rara na cidade de São Paulo, que é uma visão horizontal, eu acho que é sensacional. Se você pensa, esse prédio, por exemplo, que foi arquitetado na década de 70, ele foi construído justamente para ter uma visão de você andando pela São João e conseguir encarar isso. Por isso que você vê as fachadas inclinadas. Com a estrutura do Minhocão, toda a arquitetura dos prédios que tem aqui, que são alguns que são bem exemplares e de arquitetos super famosos, fica totalmente deliberitado. Não dá para imaginar o Minhocão como um único lugar. O Minhocão não é um único lugar. O Minhocão são três quilômetros e meio que invadem milhares de famílias, espaços de milhares de famílias e espaços arquitetônicos diferentes da cidade. O Minhocão já é ocupado. A gente não pode perder essa perspectiva da ocupação do Minhocão. em cima ou embaixo, ele já é ocupado. A gente precisa qualificar essa ocupação. Isso é urgente, é premente, não só no Minhocão, mas em diversos espaços da cidade. Precisa qualificar. É impressionante e isso é importantíssimo que as pessoas comecem a ter opinião, mesmo que apaixonada. Então vem aqui qualquer dia à noite ou no domingo, você vê que já funciona como um parque nesse lugar mais inóspito, em termos de não tem sombra, é quente, o chão é de asfalto. A hora que você transformar isso aqui num parque, isso aqui vai ser uma revolução enorme na cidade, que vai estender até o centro, vai transformar toda a forma que você encara essa região da cidade. Eu acho que ele tem que sofrer uma grande intervenção, uma obra estrutural e, principalmente, garantir a parte social dele. A transformação dele de um parque, ela gera uma gentrificação e talvez a gente já consciente do efeito negativo dela, a gente tem que tentar minimizar essas coisas. Na verdade, nenhum argumento a favor da demolição me trouxe dúvida, mas o que eu defendo é que a gente tem plena condição criativa de realizar um projeto magnífico para ressignificar esse lugar. Acho que a ideia de um concurso, a ideia de um projeto que também vai envolver uma participação das instituições, da população, dos moradores, dos que são a favor e dos que são contra, não importa, mas o horário que ele vai funcionar, quem ele vai beneficiar. Então, acho que toda essa discussão é de uma riqueza impressionante. Eu acho que ele é o foco da grande discussão e a transformação alquímica do centro vai passar por aqui. A questão, que acho que agora que está mudando, inclusive, é de pensar em mudanças nas cidades estruturais, mas focadas em planos urbanos. Você não pensa só em um determinado projeto que é na construção de um determinado viaduto, mas você pensa no projeto mais amplo que engloba, além desse viaduto, todos os bairros ao redor. Que acho que é isso que está mudando. E a discussão de urbanismo está saindo dos especialistas, arquitetos urbanistas, para ir para a sociedade civil e a sociedade civil se engajar cada vez mais. O Festival Bastro Center é um exemplo de pessoas se apropriando das ruas, porque as ruas são para dançar, as ruas é da sociedade civil. Enquanto você tem o Parque Augusta, é um movimento muito mais ativista contra o mercado imobiliário e a especulação imobiliária. Então, a minha opinião é que a gente deva discutir a questão da transformação ou do desmonte do parque de uma forma menos apaixonada e mais generosa, no sentido de olhar as necessidades de cada um desses espaços da cidade. Por que a gente vai fazer? Vai derrubar tudo? Vai transformar tudo num parque? Existem outras opções? Existem opções de recortes em alguns espaços? É preciso que a gente abra fóruns verdadeiros de discussões para que as pessoas se coloquem e para que as pessoas conheçam outras possibilidades também de transformação do minhocão. Então, a minha opinião sobre isso é que eu quero discutir. Vamos discutir. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal